Olha os apalão, mas além desse S, o cara avançando. Se tá numa vila, um comboio desse aqui, ó, passando a venda polícia, é enquadro, filho. Tá certa. É que aqui tá no rolezinho, tudo tranquilo, solzão. Aí tá de boa. Mas se tá três desse na quebrada, o enquadro é como? E se for prazo, então? É monstro. Lancerzão, a mina, gente. Lancerzão. Bonito, top. 45, essa é coisa linda, hein? Série A45S, essa é monstro.